Se eu te chamo, sei que cê vem correndo Vai dizer que não, baby, eu tô te tento Cê perdi a noção com o meu movimento Pra me ter de volta nem se inventasse a máquina do tempo Então tá fácil, acho que cê já entendeu Cê quer meu gosto, então inventa um beijo meu Mas não viaja, aceita que já me perdeu Tudo que eu sentia passou e agora quem não quer sou eu Apaga, cancela, me esquece Desafega, apaga, cancela Quando a saudade te ligar bloqueia a tela Apaga, cancela, me esquece Desafega, apaga, cancela Quando a saudade te ligar bloqueia a tela Mas tenta só te like, like Você consegue mudar minha mente, mente Vou te falar real Nossa transmissão já não é mais igual Até fiquei entediada Não passa mais nada que me deixa motivada Inspirada, arrepiada Tive que mudar o canal Eu tive que mudar o canal Apaga, cancela, me esquece Desafega, apaga, cancela Quando a saudade te ligar bloqueia a tela Apaga, cancela, me esquece Desafega, apaga, cancela Apaga, cancela Quando a saudade te ligar bloqueia a tela Então tá fácil, acho que você já entendeu Se quer meu gosto, então inventa um beijo meu Mas não viaja, aceita que já me perdeu Tudo que eu sentia passou e agora quem não quer sou eu Apaga, cancela, me esquece Desafega, apaga, cancela Quando a saudade te ligar bloqueia a tela Apaga, cancela, me esquece Desafega, apaga, cancela Quando a saudade te ligar bloqueia a tela Pode cancela, pode cancela Pode cancela, yeah